A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei da medida enviada pelo governo que permite a aposentadoria pela regra alternativa conhecida como 8595. Essa regra possibilita ao trabalhador se aposentar sem a redução aplicada pelo fator previdenciário ao salário. Segundo a regra, a mulher que tiver no mínimo 30 anos de contribuição para a Previdência Social, ela pode se aposentar sem a redução se a soma da contribuição com a idade for 85 pontos. O homem precisa ter 35 anos de contribuição somados à idade, deve atingir 95 pontos. E hoje o Congresso Nacional pode ainda avaliar os seis vetos sobre as medidas de ajuste fiscal, como o aumento salarial dos servidores do judiciário e a vinculação do reajuste do salário mínimo sobre os benefícios do INSS. Caso os vetos sejam derrubados, podem custar aos cofres públicos mais de 47 bilhões de reais. De Brasília, Carolina Becker. De Brasília, Carolina Becker.